Red light, green light, here we go, really motivating, burning up in the road, four carburetors and a hydromatic drive, I'm a turn down main at 105, oh, 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 me, take a look at that pink Cadillac, oh, golly gee, with the four yellow wheels and the red on the back, I'm telling you, Jack, I love that pink Cadillac, 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 oh, well... Gente, nós estamos aqui no EMB, olha, tem uns jips maravilhosos, e eu estou aqui com o Luiz, que é o dono desses jips, e aí Luiz, o que são esses jips aqui para você? Você tem uma loja, o que é? Nós temos uma oficina especializada em restauração e projetos especiais em veículos 4x4, especificamente jip wheelies, então a gente faz desde restaurações originais até mega transformações. E esse jip aqui, por exemplo, que ano que ele é? Esse é um jip 1980, um jip Ford, com motor OHC, com injeção eletrônica e turbo. E esse daqui, preto assim, grandão, assim, com essa roda maior, sei lá, é maior, não é? Esse daí é bem maior, esse é um Willys 1949, um CJ3, com motor V8, um GM 350, câmbio automático, pneus de 38 polegadas, é o nosso carro conceito. Nossa, muito legal, Eric, o que você achou desses jips? Fala pra gente. Teria o que falar, sensacional, é aquilo que eu te falei, é uma viagem no tempo, é uma viagem cultural e musical também, que é o rock drama. O que eu posso falar dos jips dele? Sensacional. É isso aí, Luiz, muito obrigada pela sua colaboração, tá bom? E acessa lá o programa que você vai adorar e vai mostrar seus jips lá e quem sabe um dia eu faça uma matéria com você. Legal, muito obrigado. Obrigada. Olha só o encontro do Eric e o Elvinho, aqui no Iambi. E aí, Alvinho, o que você está fazendo aqui, está passeando, você gosta muito também, lógico, né? Claro, claro. O rock and roll e os carros antigos estão no sangue já há muito tempo, né? E hoje pra nós também é uma data especial também, que nós perdemos um grande companheiro aí, né? Mas estamos aqui pra homenageá-lo e também a volta do evento também, que já estava dando saudade, né? Dos carros antigos e levar um pouco do Elvis também, que é importante. É isso aí. Olha aqui no Rockerama, gente. A gente encontrou um pessoal muito legal aqui com a gente, né, Vão? Então, esse, como eu disse, ele é um dos melhores covers de Elvis que tem aqui nesse país. É o Elvinho, que a gente também vai chamar no programa Rockerama pra entrevistar ele e ele vai dar uma canja pra gente lá. Você vai dar uma canja pra gente no Rockerama? Vai ir lá dançar e ficar com a cover do Elvis ali pra gente ver? O maior prazer do mundo. Vamos lá, assim, vamos montar um show lá ainda, se Deus quiser, lá pra recordar os velhos amigos. Olha aí, hein? Dá uma palhinha só, hein? Dá uma palhinha pra gente. Thank you very much. Remember the King. Dá uma palhinha só, hein? Dá uma palhinha só, hein? E eu estou aqui.